Você não leu o título errado, eu tô realmente vendendo produtos de Bonnie Não, 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 para, 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 brincadeira Você não leu o título errado, tanto, se cuida Porque o Jump Force, ou melhor dizendo, Vingadores, a anime está chegando para te conter Bom pessoal, tamo aqui em mais um react, né? O react de hoje é sobre uma paródia que um canal fez, que o link do canal dele vai estar aqui na descrição Foi uma paródia totalmente pensada, uma paródia totalmente... Cara, eu achei incrível, tá bom? Eu vi um pedaço da paródia, eu vi um pedaço da paródia, eu não vou mentir Mas eu achei isso muito, muito, muito legal, eu queria mostrar para vocês E eu vou reagir às coisas que eu não reagi ainda com vocês, beleza? Não meu amigo, sabe uma coisa que o Thanos vai pegar? Vai pegar você que assiste meus vídeos, mas não é inscrito no meu canal Rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz E se inscreve, senão o Thanos vai te pegar, hein? Galera, primeira paródia, Jump Force Avengers Endgame Vamos lá Cara, eu simplesmente achei isso de genial, véi O Eddie falando com a armadura dual Eu achei isso daqui muito genial Ou com a cabeça da armadura dual, né? Não é a armadura dual, né? Esse é o... é o au Não sei, não sei explicar Só que a armadura dual vai te ver A cara, a cara do Eddie é melhor, cara Ele fica, tipo, tipo, nossa Que porcita, tá ligado? Ele tá na nave do Freeze, hein, galera? Essa é a parte que ele começa a chorar por causa do au No alinho Olha só, véi Que genial Esse daí é o Eninimo Que é o Thanos Olha o Naruto chorando O Naruto seria o Capitão América, tá bom? Genial, véi Genial Muito bom, cara Olha só Olha só Olha só Olha o Luffy, cara É o pessoal do Luffy Nossa, eu não tinha visto isso não, cara Agora que eu vi, eu achei Genial, não Parabéns pra esse cara Porque esse cara teve um trabalho caramba Parabéns, ficou genial Ficou genial Não, uma coisa que eu não percebi É o Boku Eu não vi o Boku ali Aí, o que que eu fiz fazer? Eu fui fazer, eu fui ver se tinha outro trailer, né? Porque eu Aí eu vi que tinha uma opening Ou seja, uma abertura E eu também vi que tinha o trailer 2 Ou seja, esse trailer 2 E essa opening promete Então vamos ver primeiramente A opening Mas só uma parte Porque senão vou tomar um leve copyright Dó Tá, começa com as séries de dragão Eu não sei que personagem é esse Me desculpem Anime Avengers Abertura Muito bom Esse cara tá comandando praticamente soldados do Frieza E o Frieza tá puto Frieza tá puto com esse cara Ai, mano Naruto tá triste Pá Olha lá, geral lá Olha o carequinha Meliodas Cara, tá muito perfeito Olha o Naruto Antutrigger As partes eu gostei Cara, ele pegou cena crucial Que deixou tudo Foda pra caralho Nossa, Naruto blindão Geral lutando contra o O soldado do Frieza lá, né? Caraca, foda Olha esse final O Naruto correndo atrás do Goku, mano Cara, genial Nossa, TV Tóquio ainda Nossa, que da hora, mano Próximamente o louco da TV Tóquio vai estar borrado Porque eles são um grande arrombado E não estragam todo mundo Legal Tá na hora do trailer 2 Então vamos lá Olha o Naruto, mano Olha a cara do Naruto Espantado Tá, como a gente viu na abertura O Goku não tá ali O Goku sumiu O Naruto tá preocupado com o Goku Senhor Caio falando A descrição do Frieza Em Júnior Caraca, velho Muito top Oh, a Might A gente vê essa parte na abertura Tá, eles vão lutar no planeta Se o Caio vai destruir tudo de novo Tá, a gente vê essa luta também Na abertura Olha o Mighty Brindão Eita, mano Eu não conheço, velho Eu não conheço essas nirinhas, mano Olha o Luffy Caraca Olha o carequinha Melhor desse putaço também lá, filho Olha o Naruto Motokurama Tá Nossa, mano Geral tá Lintão, velho Putaço com o Frieza Olha o Luffy Luffy lutando contra o Frieza, mano Olha o Goku surgindo Caraca, muito foda, velho Parabéns pra esse cara Na moral Eu tiro o chapéu pra ele Se eu tivesse o chapéu, mano Na verdade eu tenho Ele fez um trabalho impecável Ficou tudo incrível Achei muito da hora E pelo que deu pra entender Aquele cara que eu não conhecia Tá trabalhando junto com o Frieza Que eles fizeram alguma coisa Pro Goku Não tá ali Parece que o Goku morreu Sei lá o que aconteceu E tipo, eu acho que eles não podem usar as esferas do dragão Porque tipo, não vi nada ali falando sobre as esferas do dragão E tudo mais Mas a gente pode criar uma teoria Então a primeira teoria Cara, achei muito foda O link do canal dele já tá na descrição Me surpreendi muito Espero que todos vocês tenham gostado E muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Um grande abraço E... Falou E... E...